Tereza e José se amavam, mas os pais dela obrigaram de José se separar. E quando os dois se apartaram para nunca chegarem a casar, num longo beijo juraram um punhal para cada um. Guardaram o contrato feito, se um dos dois se casasse um dia, o outro tinha o direito de chegar fosse onde fosse e cravar o punhal no peito. José foi estudar para padre, Tereza também mudou. Passado 14 anos, os pais da filha obrigou a casar com o velho rico. Quanto seu gosto ela casou. Na hora do casamento, Tereza não percebeu que o vigário era o José, que os casou perante Deus. E ao lhes dar os parabéns, um presente ofereceu. Quando chegaram na porta da igreja, Emocionada, o presente ela abriu. Dentro encontrou o punhal que um dia Ela entregou ao amor que partiu. Reconheceu que o vigário era aquele Que no passado o punhal ela deu. Quis o destino que ele viesse, Unir a outro o amor que era seu. Junto ao punhal ela encontrou um bilhete Onde Tereza releu a chorar Guarde contigo o punhal da vingança Porque não quero de ti me vingar Seja feliz e esqueça o passado Peço por Deus para trás não olhar Fique com o mundo que eu fico com Deus Porque com Deus aprendi a perdoar Os convidados não compreendiam Qual o segredo de sua grande dor Somente ela sabia que havia Nesse punhal uma chora de amor Pegando firme o punhal da vingança Com desespero em seu peito cavou Enquanto o sino da igreja batia Ali Tereza sem vida tombou Obrigado por assistir Com desesperado